Vamos lá, vamos lá, porque eu preciso falar da Micro-Ei Maringá, mais uma vez inovando e pensando na população de toda Maringá e região, trazendo o curso de eletricista. Alô, Laércio, faz favor, Laércio tá aqui da New Center, tudo bem, Laércio? Bom dia. Fala pra gente aqui, ó, olhando pra aquela câmera lá, o que você tem de novidade? É o curso de eletricista que a gente anuncia aqui e quando a gente anuncia, lota lá. Bom dia, Léo. Realmente, quando faz aqui a entrevista, quando a gente fala de uma oportunidade como essa, de um curso de eletricista, realmente os telefones lá da Micro-Ei não param, né? Que bom. Então estamos aí, mais uma vez, com as inscrições abertas desse curso, eletricista, residencial, comercial e predial, onde é uma área que tem um mercado de trabalho muito grande, de repente até a gente consiga desse salário de 12 mil também, né, Léo? É lógico. Mas eu garanto pra vocês aí que é um mercado muito bom, um mercado que está crescendo demais e esse curso nosso, ele é importante, Léo, porque ele é apenas em quatro semanas. Então ele é um curso intensivo, onde a pessoa vai estar aprendendo a fazer na prática, com professores altamente qualificados para estar trazendo todo o conteúdo da atualidade, né? Correto. Hoje o mercado de construção civil está muito grande e ele estando muito grande necessita do quê? De profissionais. Ele absorve os novos eletricistas, né? Com certeza. Então, essa é uma oportunidade que a New Center, em parceria com a Microway, está trazendo aqui para Maringá e região. Lembrando-se, Léo, que, como você acabou de falar mesmo, quando a gente fala aqui no teu programa, os telefones não param lá. E até, como é uma tradição e o curso sempre é muito bem visto aqui na cidade, então, quando começa a fazer a divulgação, existe uma procura muito grande. Então, até a gente fala para quem realmente tem interesse, principalmente em alguns horários críticos, que geralmente são os horários da noite, que não deixa de ligar o mais rápido possível lá no 3031-0840 ou no 3028-9200, que está aí no vídeo. A Roniso vai estar te atendendo lá para passar maiores informações. O importante é não perder a vaga. As nossas inscrições vão até o dia 5 de maio. Lembrando-se que a gente sempre coloca uma promoçãozinha para incentivar o pessoal. Que quem fizer a tua inscrição até o dia 28 do 4, agora no próximo sábado, vai estar ganhando um super desconto e mais todo o material didático gratuito. Opa, essa é boa, essa notícia é boa. Então, quem for até sábado para fazer a inscrição, vai ter um desconto na taxa de inscrição, na taxa de matrícula e ganhar material. Na realidade, não. A taxa de matrícula, não. Porque a taxa de matrícula é muito barata, é R$ 59,90. Na realidade, nós vamos dar um desconto no valor do curso, que aí o desconto vai ser maior, né, Léo? Ah, e ganha o material também. Todo o material didático, você não vai se preocupar com isso. Você deixando para fazer depois do dia 28, legal, mas daí você já não vai ter esse super desconto e o material didático você já vai ter que pagar a parte. Corra, oriente a meninada aí que não pode perder. Tá certo. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo de coração. Léo, só deixando, só falando mais uma promoçãozinha, as 10 primeiras ligações de hoje que foram lá e efetivar a matrícula, 15% de desconto. Então, não vai deixar de perder o super desconto, mais o material didático e mais 15% de desconto. Liga lá agora, conversa com a Ronisa, lembrando que você pode pagar o teu curso em até 10 vezes. Você faz em apenas um mês e fica 10 meses pagando. Maravilha. Um forte abraço, Léo. Felicidades, tá? Bons negócios lá. E quando a gente anuncia aqui, o que aparece de candidatos para fazer o curso de eletricista não está no VIVI. E quando a gente anuncia aqui, o que acontece?